Faço dizer que foi muito boa, eu vinha completamente de olhos tapados, não sabia mesmo qual que vinha. Minha irmã fez esta proposta há cerca de duas semanas e eu disse, olha, vou cantar ao Porto, nada a ver. Zero, 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 nem acertou no sítio e de repente estamos aqui incluídas num festival que eu ainda não assisti nos outros concertos, mas só posso imaginar que hão de ser incríveis e especificamente no filme, inclusive, ainda mais estivemos a ganhar por toda a experiência que nos deu e crescimento pessoal que nos permitiu ter ao longo destes dias, destes quatro dias. Eu ainda fui olhando assim, jogando o olho para a banha, uma vez ou outra, e fiquei muito, muito contente por fazer parte de um concerto que, lá está, teve esta outra vertente da nossa língua, porque acho importantíssimo, há várias maneiras de ouvir e acredito que as pessoas que estiveram aqui que não têm a capacidade de ouvir, ouviram a nossa música com todo o coração por causa da banha. O próprio político esteve aqui presente, espero que, como a Luísa disse, que carregam, levem daqui todas as emoções que tentámos transmitir com as músicas e que, não sei, que isso nos faça sentir que cresceram um bocadinho ou que carregam isso para outras pessoas e que queiram ouvir mais. Agora a mensagem final para a Sirac TV, para o público do FIMU. Explorem, acho que é um festival em que vale para investir, portanto, vão ver os concertos, estejam atentos e esperamos mesmo, mesmo, mesmo voltar.